Os brasileiros tomam cada vez mais energéticos e quem consome sempre procura manter-se aceso para as atividades cotidianas, por exemplo. Eu não tomo essa porcaria aí. Mas o uso em excesso dessas bebidas pode ser prejudicial à saúde. Sabia! Sabia! Um especialista ouvido pela nossa reportagem falou sobre alguns riscos. A reportagem está aqui, pode balançar. As bebidas energéticas são comercializadas como estimulantes físicos e mentais e são muito consumidas pelos jovens. Esta publicitária explica que fazia uso exagerado dos produtos. Ao perceber os perigos à saúde, diminuiu o consumo. Agora eu reduzi o consumo de energético. O que me fez fazer isso? Pelo meu bem-estar e pela minha saúde, que me levou a preocupar. E aí, hoje, praticamente, eu uso o energético em momentos, ocasiões específicas. Ou para ir para uma festa, ou para um trabalho exclusivo, que precisa de uma atenção mais redobrada. Mas querendo ou não, ainda não é o correto a se fazer. Mas os riscos que trazem ao bem-estar são muitos, como esclarece este médico. Os principais riscos relacionados ao uso de energético é o aumento de pressão arterial e aumento de frequência cardíaca. Algumas tacardias que podem durar para a vida inteira. Então, isso aumenta em risco, inclusive, de infarto dos pacientes. Entre outras alterações, tem as alterações comportamentais, transtorno de ansiedade e o desencadeamento também de síndrome do pânico e outras doenças que ainda estão sendo apuradas pelo uso dessas bebidas. Uma pesquisa feita por estudiosos do Reino Unido, que incluiu mais de um milhão de pessoas de 21 países, confirmou sobre os malefícios das bebidas. A estatística desse estudo mostra que, entre esses pacientes que faziam uso desses energéticos, os índices dessas doenças mentais eram bem superiores aos que não faziam. Então, a gente pode associar com firmeza que o uso dessas bebidas energéticas traz efeitos da nossa saúde mental da população. E o especialista orienta que os energéticos podem ser substituídos por outras bebidas. O Brasil é um país privilegiado. Um cafezinho em dose moderada, ele é um excelente estimulante. Ele é o suficiente para você tocar o seu dia e até a tarde mais uma dose. E isso aí não é o suficiente para desencadear arritmias, transtornos de ansiedade, nada disso. E nós ainda temos um açaí. Um açaí de boa procedência, um substituto natural e de excelente qualidade para te manter atento durante a sua jornada de trabalho ou de estudos. Tá aí o doutor Rony Silva Oliveira, meu amigo, meu médico pessoal. Ele falou açaí ali, gente, mas cuidado com os complementos, tá? É, o açaí é uma coisa. Agora o cara vai colocar uma caixa de leite condensado dentro. Três colheres de... Ah, sem complemento não é açaí. O bebiano, rapaz, fui pagar um açaí pra ele, falei que era só açaí. Ele pegou com dez complementos. Quase uma caixa de leite condensado. Três colheres de leite ninho. Ah, que isso. Colocou kiwi no meio, banana. É, pegou uma... Não, você tem uma banana inteira, perguntou a mulher lá na Vilaísa. É, sure.